Olá galera do YouTube, fala galera do YouTube, Tecnico Tédio Eletrônica, hoje estou fazendo um vídeo, né, desculpa a demora de postar vídeo aí pra vocês, mas com muito trabalho, muita correria aqui, né, nem deseja feliz ano novo, Natal, desejei todos inscritos, então feliz Natal, que já passou, e um bom início de ano agora, então, é como eu falo, né, tem muitos eletroniquezinhas aí, técnicozinhas aí, que ficam postando vídeos de dica, na, aqui no YouTube, então o mundo baixa, e só postam já resolvendo o problema, né, a televisão já funcionando, e fala que aquilo é isso, não mostra o raciocínio lógico, que de repente ele até pegou dica de um outro técnico, e aí sai como bam bam bam, mas vou mostrar pra vocês, pra vocês terem cuidado de como tem coisas postadas no YouTube, que acaba virando sacanagem, e a pessoa não, é, não fala, que é pra você se estrepar, vou botar um áudio de um amigo da, da eletrônica, né, da eletrônica, se não me engano, da eletrônica X-Ray, de problema que tá acontecendo aí, principalmente, com a TCL, vou fazer vocês ouvir primeiro, e depois eu continuo. É tudo belezinha. Vamos supor que você adaptou uma tela, qualquer tela aí, ficou de ponta cabeça ou ficou negativa, o que acontece? Você vai ter que entrar no menu de serviço, e lá no ID do televisor, pra você tirar o negativo ou desenverter. Você vai lá com controle, cara, tem muito isso no YouTube, estão colocando isso, mas é tudo sacanagem, viu? É tudo neguinho que se ferrou. Você entra lá, vamos supor, vou dar um exemplo, Project ID, tá lá 130, aí você vai lá, você entrou no modo de serviço, ou tá mexendo lá, 131, 132, 133, ou você abaixa, né? Vai abaixando, 129, 128, vai chegar um ponto, que você vai ver que a imagem ficou bonita, ela desenverteu, ficou normal, tá perfeito o televisor, ficou lindo o televisor ali. Ah, coloquei uma tela da LG no lugar, coloquei uma CCE, é 30 vias, é alta e baixa. O que acontece? Você colocou lá, na hora que você tá mexendo no Project ID, a imagem ficou bonita, puta, resolvi. A primeira coisa, a sensação que dá pra gente, é que você resolveu o problema. Aí você tem que apertar OK pra confirmar, né? Quando ficou tudo legalzinho, do jeito que tá, LVD é certinho, imagem desenverteu, você aperta OK. Tá lindo o televisor, cara, você fica todo contente. Desliga a TV e liga de novo. Na hora que você ligar de novo esse televisor, ele não vai mais liberar imagem, nem OSD, nada. Só o barramento vai acender. Você pode fazer o que você quiser, você pode colocar atualização, você pode fazer o que você quiser. O único jeito de você resolver isso aí é você arrancar a memória dela e colocar outra igual, né? Mas o sistema da TCL é complexo, é tipo o BGA a memorinha dela, né? Então não fazem, o YouTube tá carregado disso, tô falando mais de YouTube, viu? Não segue o YouTube, essas coisas. Você perdeu o televisor, matou a placa. Simplesmente assim, você teve um trabalho de adaptar a tela e você teve um trabalho de entrar no modo de serviço, tudo. Quando você pensou que resolveu o televisor, você perdeu a placa do televisor também. A terceira tá sim. Esse áudio aí, desculpa aí, eu mandei pra orientar porque eu passei, matei duas placas. Não foi só uma, tá? Eu matei duas placas da 32S4900. Uma é placa única, que era cara. E eu consegui uma que era placa de fonte e placa principal separada. Do mesmo modelo, coloquei no televisor, montei de novo e perdi a outra placa. Fique esperto com o TCL, viu? Não adapte tela, nem pense em fazer isso. Só trocar a placa principal, beleza. Aí você coloca o id anterior, é facinho. Tela, nem pense. Então vocês viram aí, né? A única tela que combina com o TCL, porque eles usam, se vocês não sabiam disso, né? Quem não quer, sempre falam pra estudar, mas quem não gosta de estudar, gosta de dica. Vou falar uma coisa. Essas placas que TCL usa, né? Filco, a gente chama de placa universal. São placas que servem pra dois modelos. Tanto que se você pegar uma placa da TCL e gravar um dado da Filco, vai aparecer o logo Filco e vai funcionar normal. Se a tela bater e tudo. Então, a conclusão que eu vejo é que a única telas que pode ser usada em TCL e tal, é da Filco. De algumas Filco, porque a Filco tem várias versões e tem Filco que usa a tela TCL, da TCL, né? Porque a Filco tem várias versões. Usa alguma tela que a TCL, que a Toshiba usa. Por exemplo, o Shang-Yong, a Filco usa. Aí tem Panda, tem HCK, tem Skyworks. Skyworks, também já vi algumas TCL, o Asfilco, né? Tem Skyworks. E Panda, Shang-Yong, é HCK, TCL. Então, normalmente é o que dá. Então, tá aí a dica do nosso amigo da eletrônica X-Ray. Usei o áudio dele aqui. Se ele ouvir, se ele ver, espero que ele não fique chateado, que acho que é uma dica muito boa. Acho que ele possui algum grupo que ele faz parte, que não deve colocar áudio, por isso que ele fica pedindo desculpa. E colocaram no meu grupo e eu tô passando aí pra vocês. Então, é como eu falo, vamos estudar, gente. Não vamos viver só de dica, porque às vezes tem dica que dá errado e você se estrepa. Vamos aprender eletrônico pra aprender a raciocinar, fazer o raciocínio lógico, né? Um bom técnico, ele se habilita, ele estuda, né? Não tem, pra tu ver. Não adianta você dirigir carro, mas se você não tem habilitação, né? O que acontece? O seu carro é prendido. Não interessa se você é um bom piloto. Tem que comprovar que fez aula, que tem habilitação, que foi instruído, que sabe as leis, o que pode e o que não pode, né? Então, é isso aí. Um vídeo curto, só pra alertar os amigos aí, né? Sobre esse problema aí, né? Quem não tá sabendo, tá sabendo agora, né? De não ficar seguindo o dia do YouTube, porque a pessoa que se estrepou, de repente, aí eu falo, ele se estrepou, mas ele mostra só, indicando como é que faz, no menu, mas não termina de concluir, porque essa pessoa, de repente, já se estrepou com outras TVs e quer levar vocês ao erro também. Então, fica alerta aí, Tectéria Eletrônica, deixa o joinha, deixa o seu argumento, o que achou aí dessa informação e vamos estudar a eletrônica. O grupo Tectéria Eletrônica, Telegram, Telegram, tá lá, onde eu também mando vídeo apostilas, né? Pra aprender a eletrônica, com um preço bem barato, que é pra incentivar a pessoa a estudar, ok? Desde a teoria até, subcondutores, fonte, etc. E aprender a conhecer os aparelhos, saber usar as ferramentas pra fazer a sua manutenção da maneira correta, né? Manutenção da maneira correta. Tectéria Eletrônica, Telegram, até a próxima.